Oi, eu só tô aqui postando no começo do vídeo pra explicar pra vocês o que é esse vídeo Que eu ia botar ele num compilado de vídeos de jogos que eu joguei num dia só Aí eu ia botar tudo num vídeo, o estilo do Saico mesmo Só que esse vídeo ficou especial na verdade, eu gostei demais dele Então eu vou editar ele sozinho e postar E provavelmente esse vídeo vai ser bem curto Mas eu espero que vocês gostem desse estilo novo de vídeo Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo E falou VOLTA RAVIAL Deu coisa Patete Chupa Vai, seu belly ZOOM R하, nu vai não Chupa Ampa Esse é feio não Cadê a bola branca Se... Tô sentando a bola branca com o animal Estou sentando a bola branca com o animal Que bola do carro Rand Commander Que bola broxa que essa daqui agora Chu... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pahahahaha Suple meu Boa tarde seu lixo aqui, ó Toma Hahahaha O que aconteceu? Tô volando meu c**o também Hahahaha Ah, muito atalho Leve isso Leve isso Sulta o com uma pena Tup Mano ó, de olho fechado Se desse certo, se desse certo eu não acess... Pode ser Se me der licença, deixa eu errar essa bota Só dá uma Eita desgraça Filha da... Oh, oh, eita desgraça Ah, não, não Ai, eu fiquei com o tênis bala, otário Você acha que isso me desespera, Boric? Não, amor Você realmente me conhece, cara amigo Você sabe que esse jogo já está ganho E parece que você está um tanto quanto desesperado Você estava tão feliz com essas três bolas Não é mesmo? Mas a brincadeira acabou, Boric Sinto muito bom, Boric Mas estamos perto do f... Agora já era Eu vou errar ainda Se liga, se liga, se liga Quem ri por último ri melhor Mas que impressionante Toma do seu c... Tô com raiva já Não aguento mais Isso não acertaria nem uma questão do ENEM Imagine uma bola de sinuca Cabe a mim fazer pontos pra você Mas o jogo ganho... Cala a boca aqui Cala a boca Mas o jogo ganhou pelo Cafetão Kevin Mas o jogo ganhou pelo Cafetão Kevin Mas o jogo ganhou pelo Cafetão Kevin Não somos do mesmo nível, então Agora eu era o herói E meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você além das outras três Mas o jogo ganhou pelo Cafetão Kevin Mas o jogo ganhou pelo Cafetão Kevin Mas o jogo ganhou pelo Cafetão Kevin